Go, 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 shawty, it's your birthday, we gon' party like it's your birthday, we gon' sip a cadi like it's your birthday, and you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera é o seguinte, hoje vou mostrar pra vocês, eu vou comprar um novo personagem, isso mesmo Eu estou aqui no meu Brawl Stars e vou comprar um novo personagem que é a Pan, isso mesmo, a Pan, cara, eu vou comprar a Pan agora por 60 moeditas, moeditas, compramos a Pan Cara, ela tá nível 1, então nada melhor do que upar ela e vamos aí ir com ela pra poder upar, a galera vai ver ali, eu quero ir com a Pan pra gente poder subir ela, galera, beleza? Então hoje nós vamos testar ela rapidinho e vamos que vamos, que é nóis, então bora lá, vamos que vamos, vou escrever aqui, vamos escrever aqui Boa, vamos lá, é isso aí, tá valendo, vamos lá, vamos brincar um pouco e é isso aí, vamos pra cima, é isso, Brawl Stars pra você, galera, então vamos lá Vamos ver se a gente consegue se dar bem, eu nunca joguei com essa menina, mano, nem sei muito bem como ela faz, mas vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar Deixa eu ver como é que é, meu Deus, como que é esse daqui, ela joga parafuso, é, cara, é mó doideira, mas ela joga longe, eu gostei dela, hein Gostei dela, mano, gostei dela, gostei dela, vamos ver, vamos ver, vamos ver, beleza, 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 tá, ela joga os parafusos bem longe, mano, bem longe Tá, vamos lá, vamos ver se a gente consegue se dar bem nessa daqui, vamos lá, o Mortis aqui, ó, que é o Const, o moleque é ligeiro demais, cara Pessoal, quem tá precisando aí de, de clã, cara, nós, ai, ai, fugir, nossa, mano, cê é louco, cê viu o combo, né É, quem tá precisando de clã, cara, vem aí que nós somos top Brasil, galera, isso aí, somos top 2, se não me engano, Brasil Ai, caraca, cê é louco, mano, os caras tão vindo na pegada, irmão, na pegada, vamos lá, vamos ver se a gente consegue reverter isso aí que tá embaçado, hein Ai, caraca, ai, caraca, vamos, 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 vamos Nossa, escapei, escapei, beleza, 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 vamos lá, vamos lá Ai, caraca, ai, caraca, ai, caraca, nossa, ferrou Ai, nossa, eu esqueci, eu esqueci, o poder dela não é pra dar dano, ele cura o dano da, ele cura a galera do meu time Então eu tenho que colocar na minha base, tá ligado, é mais ou menos isso a ideia Boa, mano, ainda bem que o conste lá é muito ligeiro, mano, o moleque é ligeiro, se não ia dar ruim, mano Boa, 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 não, não pode morrer, não pode morrer, não morre, não morre, não morre Boa, 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 só segurar, só segurar, molecada, só segurar, eu tô com 9, eu tô com 9, mano, não morre não, mano, não morre não que nós vamos conseguir Vamos lá, vamos lá, tem que segurar Aí, voltou de novo, mano Caraca, mano Não, 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 não Não morre, não, não morre Nossa, agora ferrou Ó, me colocaram no meio de tudo ali, mano Você tá louco, olha isso Agora tem que pegar eles, agora tem que pegar eles Pega, pega, pega Boa, boa, boa Pegamos, 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 pegamos aqui Tá, tá, tá Sete aqui, beleza Tem que pegar mais, tem que pegar mais Ai, caraca, mano Não, 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 não Vamos, 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 vamos Vai, tem que recuperar, tem que recuperar Nossa, salvou, salvou Boa, 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 vem pra cá, vem pra cá, Const Você é louco? Não, não, não faz isso não, mano, que medo Vamos colocar aqui no meio Vai, 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 segura, segura, segura Agora, segura, 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 segura Sai daí, sai daí, sai daí, Const, mano Boa, moleque, boa, moleque, boa, Zika Ganhamos, mano, ganhamos Ganhamos a primeira com a Pen, galera Mais seis troféus Foi muito bom, galera É isso mesmo, vou testar mais ela aqui, mano Vou testar mais ela aqui, mano Vamos ver se a gente consegue mais uma Vamos ver se a gente consegue mais uma, então, mano Que aí, de repente, eu já passo ela de nível, mano Foi bom, foi sofrido, mas foi bom, cara Ganhamos de primeira já É isso aí, show É, olha, ele falou da cura Eu não sabia da cura, não sabia da cura A cura dela tem que ser colocada atrás Pra gente poder utilizar É verdade Vamos lá, vamos de novo, então Vamos lá, mais uma Pra gente aqui No canal Bruno Clash É isso aí Testando a Pen, galera Isso mesmo, vamos lá, vamos lá Vamos mais uma aqui Ganhamos a primeira, galera Ganhamos a primeira Então, isso foi bom Agora a gente precisa ganhar a segunda também, mano Não quero perder, não, mano Vamos lá Vamos lá Eu tô tentando aprender a jogar com ela, cara Eu não sabia O poder dela, o super dela Ele cura ao invés de dar dano Então, não vale a pena jogar lá na frente, entendeu Ô, 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 ô Aí sim, aí sim, aí sim Ai, caraca Boa, mas o Const conseguiu salvar ali, né, mano Conseguiu mandar bem lá Beleza, beleza Vamos lá, vamos ver Eu devia ter colocado essa cura aqui Esse meu super, né A cura Atrás da paredinha aqui Que tá essas duas paredes, mano Eu vacilei, vacilei nesse ponto Ó, agora eu coloquei Agora eu coloquei Boa, 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 boa Mata, mata, mata Tá, 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 tá Vamos lá, vamos lá Vamos lá que vai dar Vamos lá que vai dar Vamos lá que vai dar Vamos, vamos Mata, mata, mata Mata os filhos da mãe Mata os filhos da mãe Mata, mata, mata Vai, vai, vai Só mais um, só mais um Boa, 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 moleque Show, matamos Matamos, matamos Sai daqui, Pen Sai daqui, Pen Vamos lá, de novo, de novo Coloquei aqui atrás de novo Vamos que vamos, vamos que vamos Matar ele, matar ele, matar ele Mata, 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 mata Caraca, mano, não morre esse filho da mãe Boa, mano Boa, 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 boa Show Boa, molecote Ai, 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 pera, pera, pera Boa, 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 boa Nossa, segura, 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 segura Segura, segura, boa Mata, 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 isso aqui, mata Boa, molecote Boa, molecote Opa, escapei, escapei Vamos levar mais uma, galera, vamos levar mais uma Boa, mano Mano, o Const e o Thiago mandaram muito bem Me carregaram, mano Ó, o Thiago ali foi Star Player Mano, os dois me carregaram É, os dois me carregaram porque eu também não sabia jogar com ela Cara, deu muito bom, conseguimos ali Passar de nível na Panic, conseguimos ir pro nível 2 E é isso aí, galera Logo mais eu volto com mais vídeo de Brawl Stars aqui no canal Se você curtiu, já deixa o like Pra fortalecer aí a série de Brawl Stars aqui no canal Bruno Clash E é isso aí, espero que tenham curtido Não esqueça de se inscrever agora aqui no canal Bruno Clash É nóis, um abraço Fui! E hoje mais grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista, conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me...